Eu fiz o unboxing desse fone PWS-8, uma marca chinesa, que eu comprei na Banggood e eles mandaram a partir dos Estados Unidos, não da China. Chegou em 10 dias, estava aqui na minha casa, impressionante. Esse aqui, eu comprei vermelho porque eu queria tirar essa onda, tem preto e me parece que tem azul também. Sensacional, um som forte, tem todos os comandos através de um toque, de uma sensibilidade, no esquerdo e no direito. A conexão é rápida, em qualquer aparelho, smartphone, smartwatch, ok, nesse Amazfit Pace, Xiaomi. Sensacional, custou pouco mais de R$100, a Banggood, eu tinha uns créditos, deduzi esses créditos, ficou em torno de R$85, carrega três vezes. O impressionante é que o tempo de bateria é bastante relevante, autonomia bacana. Eu aqui, eu usei, agora fazendo exercício, por uma hora e baixou só 10%. Eu ainda tenho 90% de carga aqui. No entanto, quando você coloca nessa caixinha, ele automaticamente recarrega. Essa caixinha aqui é uma bateria que tem capacidade para carregar de três a quatro vezes. E o mais bacana é que acompanha esse, essa haste aqui, está vendo a haste? Essa haste, ela encaixa aqui, ó. Se tirou, já conecta o teu celular. Ela encaixa aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Encaixa aqui, encaixa aqui, ok, ok, tá. E fica super preso, super bem preso na orelha. Muito bem preso, você pode correr, sacudir, enfim, absolutamente confortável. É um fone pequeno, não é um aparelho auditivo, né, imperceptível. Vou tentar editar e colocar umas fotos minhas com ele na orelha, assim, com uma visão lateral e frontal, para você ter uma ideia. É muito bonitinho e tem outra coisa bacana. Ok, Google e o Ciro. Ok, Google e ele... Aí o Google entra e pergunta, o que você quer? Aí você diz, aumenta o volume. Aí aumenta o volume. Liga para fulano de tal. Liga para fulano de tal. Entendeu? Todos os comandos é num toque. Esquerda, direita, você desliga aqui também. Três segundos segurando, off. Encerra a conversa. Muito bom, o som muito bom, uma autonomia maravilhosa e ainda tem isso. A base tem capacidade de recarregar mais três vezes. Então você tem aí algo em torno de 12 horas de autonomia. Muito bom. Para quem gosta de praticar esporte, academia, vale a pena. Paguei um pouco mais de cento e cem reais. A realidade eu paguei um pouco menos, porque eu descontei alguns créditos que eu tinha na Banggood e... Mas o preço hoje está lá, se não me engano, está cento e vinte reais. E chegou em dez dias. Eles enviaram dos Estados Unidos. É isso. Esse valor com frete. Está aí o meu depoimento. Esse é o fone. Em português, esse me parece ser o único review. Ok? Eu arrisquei. Como não é nada muito caro, eu arrisquei. E ainda tive a possibilidade... Ah, não. Eu paguei em cinco vezes de trinta, vinte e cinco reais. Uma coisa assim. É uma bobagem. Entendeu? Ah, e... As instruções... Aquela vozinha que entra, né? Não é em chinês. É em inglês. Na verdade, esse fone, esse material aqui é um plástico, né? Mas de boa qualidade. Não quebra. É uma aparência assim de metal, mas não é. Levíssimo. Acho que pesa uns quatro gramas. Muito leve. E essa haste segura bem na orelha. Sensacional. Vou tirar aqui, ó. 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 Está aqui. Ó. Aqui, ó. Abre a caixinha. Fácil. Tem um ímã. Ok? Tem um ímã, ó. Pum. Encaixou. Já está carregando. Eu guardo aqui, ó. 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 Vou fechar a caixinha e acabou. Está aí carregando, ó. Quando você for praticar de novo o teu esporte, a tua academia, a tua corrida, está aqui. Se falhar um pouco a conexão Bluetooth, você procura colocar o fone, o smartphone, do lado direito. Porque o receptor, o transmissor Bluetooth, está do lado direito, tá? No meu caso aqui, eu transfiro. Aqui, esse meu relógio, o BuzzFeed Space, eu passo para o pulso direito e fica tudo bem, tá? Quem gostou do review, dá um likezinho. E é isso aí, gente. É isso aí. Ok? Um grande abraço. Obrigado.